O ano de muito aprendizado foi o ano em que a gente teve bons momentos, coletivamente, individualmente. Esse ano se viu para eu crescer muito dentro do campo, fora do campo, me serviu muito em uma mudança de clube, em uma cidade nova, com companheiros novos que me receberam da melhor maneira. O relacionamento é muito saudável, a gente teve uma disputa saída dentro do grupo. E não, nem falava dos gringos, que os caras falam, mas é muito bom, um grupo incrível, que cada vez se fez mais forte esse ano. E acredito que ano que vem vai dar muito mais ainda.